Música Salve, salve rapaziada Tamo aqui na Assembleia de Deus de Sobradinho Na Sexta Power Tamo aqui nos bastidores do Camarim Já batemos o lanche aí Olha o que restou no lanche ali em cima da mesa Os sobejos Pode cair daqui a pouco e logo mais Tamo iniciando o evento Eles vão conferir aí na íntegra Nossa apresentação Pode cair, ao vivo Ao vivo não, mano Não vai ter transmissão Pode cair Ó, o Joe Best quer dar ideia aqui pra vocês Dá ideia, moleque Seguinte Uma coisa é uma coisa Sossegado Com medo não Vai pra cima É assim mesmo Tipo essa maçã Essa maçã era tudo Mas agora Na próxima mordida Não vai ser mais nada Não, eu vou comer até a raiz Esse cara Como é tudo Mordido tudo Igual o Comendício Comendício com tosse e tudo também Não vai ser mais nada De novo Boa noite Boa noite Que aê Mas Vai dar a hora da música mesmo. E ele se batiu na abertinha de cérebro. E aí, não vou seguir. E aí, não sou nossa, a gente vai virar. E aí, não sou nossa, a gente vai ficar, então você vai ficar. E aí, não vou fazer o brilho. Tem que chamar. A testura do brilho, tem que chamar. De bom sorra, querido, tem que chamar. Já passou, do time, tem que chamar. Esse títico chegou, então joga na bracia. Tira-se a bateria, liberando até caminha Sinta essa energia, vai ficar em contadinha Abrindo, vai parar, levando junto da rotina Vamos acelerar e curtir um sócio O menos importante é essa hora de eu O sol vai estralar e reivindicar o momento Vira a onda pra nós, mas saúde E essa liberdade, lembre-se o nome da felicidade E a sensação, hoje a vida sim Tá susto, tá massa, a noite tá empolgada E a alegria meditada, você vai ser da sim Felicidade no ar, é dia de celebrar E eu vou sozinha, hoje a noite vai virar E você pode acreditar, você vai sozinha E eu me chamou E eu me chamou E eu te vou sorrir E eu te chamou E eu por ti E eu me chamou E aqui estou, eu não sei mais aqui O momento é pra você pra continuar o sorrir Não vou mais me ver se não pra mim de solidão Pra mim me conter, eu tô me perdoando o sacão Envolvido no curso, bebendo a boa da fonte Pode estar na casa e nada é bom Se você ainda é louco, eu sou por favor, eu expulso Esqueço o pesadelo, porque hoje não é ontem Minha mensagem vai se bate, bate pra subir É pouco do salão e atingir por quem não toque É uma ser príncipe de guardar dentro do coração Só vem, só pra pra cima, todos que a cemeração fazê-lo E esse chão, eu soube E esse chão, eu soube E esse chão, eu não vou te E esse chão, eu hoje vai ser assim Felicidade no ar, é dia de celebrar E eu vou sozinho E esse chão, eu soube E esse chão, eu vou te E esse chão, eu não vou te E esse chão, eu vou te E esse chão, eu não vou te Eu creio que a festa vai ficar mais bonita aí E a sua loucura é só loucura, o portal do fissur, e essa censura Vai dar de acordo com o dinheiro que fuda, com cada boda já está seguro Sua vida confunde, eu te falo agora, só era um ponto, você é escura A sua se segura, a minha fé é uma censura, só que você repete do valor da sua dinatura A sua loucura, Jesus, isso não é só um fico, nessa loucura, não é só esse dinheiro e na rua A sua se segura, a minha fé é uma censura, eu te falo agora, só que você repete do valor da sua dinatura E a sua se segura, o portal do fissur, e esse chão nos abenorou, nessa rotina discura Pense na cura, essa loucura, pensa na cura, pensa na cura, pensa na cura Pense na cura, pensa na cura, pensa na cura, pensa na cura, pensa na cura Pense na cura, pensa na cura, pensa na cura, pensa na cura Eu sou loucura, repetida, eu vou me servir de cada loucura E sangra, dá brinquedos de banheiro nessa terra Quem não mora, o mesmo que tudo na tua cura, realiza a atitude louco Pardo loucura, conquista a cura, consola Pensa na cura, pensa na cura,amba, claro Pense na cura, na retina red, com o amor que tem aquele irmão Vamo pro barulador, é pra você te viro Tyma, dá pastor Mas só em um lugar único diz que vê Ponto à volta o que da dentro, a cura datar a vícula EUNICA, instala, Rick, bate tom wus vendeu Eu digo pro meu bolso, eu foco, meu bolso pegui O que eu estipe tem que ter acorrer na missão das forças Pensa em Natura... Vem! Pensa em Natura... 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 Do your self! Enquanto isso não acontece, me pede sair da rua, bolsa e gabatina Dois mais caras do mundo na madrinha, com medo de assassina Minha vida, bom, minha vida, com o poder de fogo médio Com o hotel, pra ligar no raço, nunca pode ser E nessa vida, no raço, o que me sempre venera Tô no andar mais certinho, na cadeia de roda, você me abenço Como você não acredita, o tempo passa de sol, de luta Você não acha, você não acha, você só pega a reserva do time Eu não acredito, eu vou mudar a inversão, de valores, eu vou contar Mesmo meu coração, a vida, vida, estrela, você é barulho Você é testurado, eu vou voltar, eu vou mudar o meu Com o pé, eu já tirei a primeira, tudo Eu vou pegar, quando eu não há esse estímulo, eu vou Onde eu amareço, eu vou dar pra ti, a primeira, tudo Eu vou pegar, eu vou pegar, eu vou pegar, eu vou pegar E a vida, eu vou pegar, eu vou pegar, eu vou pegar A paixão, eu vou trabalhar, eu vou pegar, eu vou pegar A minha vida, eu vou pegar, eu vou pegar, eu vou pegar, eu vou pegar A minha vida, eu vou pegar, eu vou pegar, eu vou pegar, eu vou pegar E a primeira, tudo Eu vou pegar, eu vou pegar, eu vou pegar, eu vou pegar A paixão, eu vou pegar, eu vou pegar, eu vou pegar E o meu amor, eu vou pegar, eu vou pegar, eu vou pegar Só energia, só energia Não é máfia, é idiotiza Faz contra a rebeldia Tordando raiamos os veneno Que nevebria Os que veste na tia Os que vivem no chão E a capufa na rodinha E a polícia da lusão Evite pra de sonha Fugir das suas maférias Aposta da coronha Traça suas estratégias A rei ative pedras e nelas O desamoro A tia onde cê é pera E aquela onde cê tem soco E aquele que vai assistir E segue tranquilo E a cara dela chegada Com fé que alguém com confiança Perceberam E a voz também é o rei de Deus Quem não for como uma criança E dança conquistada Então quando tudo for perto A sentida primeiro Quando não existir amor Quem não for como uma criança E aquela onde cê tem soco E aquela irmã E a vida não cê com de souco A paz e suas amas Até que ele tem soco E aquela assim E a paz e seu sábado A gente é minha primeira coisa A gente é que eu vou De outra coisa que eu vou E quando tu foi a hora de trabalhar Eu nunca me resistei mais o nosso Faltinho dela a pena Um dia que contou de novo Falei dela Sabia que tu vai te levar Fui sozada Que liga que o brilhante eu te louco, né? É criança Sente essa palavra Eu vou ser nada Que você sente o coração desses moleques Conte a raça Na rua pega fogo e a água não tem nada Mas me terem junto a você Só para você confio Pra logo não me sobrar Deixa aqui Cada vez um garenda Eu não nasci com a ouvir O amor é teu com a ouvir Deixa o silêncio falar Antes do que eu passar Não deixe o sangue olhar Seu coração congelar O meu pé vai não ter nada Mas o outro não me beijar Na mão vai passar Nem leva de sumis, é um sorriente É passar de medo No município de um Oscar de dinheiro Na mão vai ser No aparelho O meu filho não tem nada O navio além de medo O coração desamado Vulnerado no seu Sinto de forma Fundo que a distrolação O mundo quer casar O meu pé vai ser Vem com o som de uma N πο que o elimino Nıp que o elimino O coração desamado O subtero O som de um Subtero Subtero OIA O ritmo é Mintigeno Many Subtero O Música A solução é tudo o que te vestiu no doce Quem roubar o pai da mãe da terra pode sumar De ti eu só roubo a ver que a gratura é assim A alegria pra quem é suíço é o amor de você O que pode levar o que não vai te ver Corrupção desarmada, o que não é amor de seré Se não te cobre o fogo que merece o coração O amor que agraçaremos e muda a condição lassen de ter que superstário Saber que superstário me ele é de gelo a caldo Saber que superstário me ele é superstário Saber que superstário me ele é de gelo a vida Tempera por pessoa picante Sentimento bem na forma Em cada domор Con watt, acima pera Gosto pra cobrar O que sempre tem, os pra receber e quem não quer passar E a função de trocar os menor da porta Em quatro, três a zero, o instinto é agonçar De atingar a mão, atenção, total, troca e mediação A população, a missão, tem atitude no sol Ser função, é ação, que não é espaço Se acusar o movimento da sua, é constante E o misério nos queima e não sai congelado A tonalidade, o cerco e cada um dá, a nossa rebelião, a silício é possível A tonalidade, o que adianta o chão, a gente não faz o chão E aquele artigo, que já não existe, é o mesmo Mas o coração de joelho derrete o mundo na sua A tonalidade não é de medo, coração desamado O legado do céu, se for de boa, o feno que adianta seu coração O corpo que agasada é o menino da condição O amor de Deus derrete esse gênero O amor de Deus derrete o coração de gênero Quebre o coração de fé O amor de Deus tem o poder De quebrar o momento De refazer o novo compasso O vaso renovado Deus tem esse poder De fazer do nada Um tudo Assim como foi a criação Do mundo Do universo Onde não havia nada Onde era escuro Se fez luz E onde havia morte Jesus trouxe a oportunidade De salvação Amém? E assim a gente vai poder Só alcançar Você tá alcançado? Mas a gente não sabe o que, galera Não é sal Onde nada Onde... Onde é que é que é que é que é Onde é que é que é Onde é que é que é Onde é que é que é Que é o amor de Deus Que é que é que é Ele tá ao ícone E aí, eu faço o preço de sorrir Acaiço, 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 acaiço De roupas que roubam por você Tem carona de ti, acaiço, acaiço, acaiço Em cada instante somos quem? Só vou pra dar de mim, não vai ficar Comprei o outro lado, tem falta de você Tem a boca, o outro, o outro, o outro, o outro Acaiço, 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 acaiço Acaiço, 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 acaiço A CIDADE NO BRASIL 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 Passou!